Alfredo Neto, a gente já começa falando de acidentes de trânsito e infelizmente mãe e filha ficaram feridas após um acidente no bairro Jardim Alvorada. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, ontem foi o dia, um caos no trânsito, aonde as unidades de socorro, como o corpo de bombeiros de SAMU, precisaram aí trabalhar exaustivamente por conta dos números excessivos de acidentes. No final da tarde, uma mãe e a filha acabaram lesionadas após sofrer um acidente no cruzamento da rua Alba Cândida com a Wilson Carvalho Viana, lá no bairro Jardim Alvorada. A mãe e a filha estariam em uma bicicleta elétrica quando acabaram colidindo com um veículo automotor, ambas acabaram sendo lançadas ao solo, acabaram tendo ali escoriações. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados e prestaram socorro a essas vítimas que foram levadas para a OPA com centros orientados. Ontem, Ana, só na hora do almoço, por volta de 11 horas, foram quatro acidentes no mesmo horário para serem atendidos pelo SAMU e o corpo de bombeiros. Acidentes esses que precisaram aí ser redobradas as ações dessas forças de segurança para poder ser atendidos, já que quatro acidentes em diferentes pontos ao mesmo tempo aí precisou mobilizar essas unidades, já que o corpo de bombeiros tem duas ambulâncias e o SAMU tem mais três, que são as duas unidades básicas e a unidade de suporte avançadas. Desses acidentes, uma mulher acabou perdendo a consciência após sofrer uma queda de moto e bater com a cabeça, mas ao chegar à unidade de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, a mulher já tinha acordado, foi levada para o hospital auxiliador, onde passou por exames e liberada por não ter sinais de fratura e não ter sofrido nenhuma lesão grave craniana. Mas chama a atenção, Ana, os números de acidentes em Três Lagoas, que são altíssimos para uma cidade de 130 mil habitantes, e é claro que chama a atenção porque agora, na época do pagamento, o fluxo de veículos vai aumentar, com isso aumentam os números de acidentes e agora também teremos aí, Ana, aquela movimentação por conta das paradas das fábricas, as fábricas de papel e silêncio que fazem as suas paradas técnicas para manutenção e temos aí aqueles trabalhadores que vêm de fora e a movimentação de ônibus e outros veículos prestadores de serviços que vão utilizar as nossas vias e assim acabam aí sendo acrescentado ao fluxo diário esses veículos e acabam aumentando e aí já os Três Lagoenses que vêm usando tanto acidentes, imagina com mais veículos expostos nas vias públicas, como será, Ana? Pois é, Alfredo, ainda falando sobre acidentes, ontem também uma criança, ela foi atropelada e teve a perna quebrada aqui no bairro Alto da Boa Vista? Isso mesmo, Ana, oito anos essa criança tem, essa criança estava na rua Orias Ribeiro quando acabou atravessando na frente de um veículo saveiro, acabou sendo atropelada, acabou sofrendo uma fratura em uma das pernas, no fêmur acabou sendo quebrado, essa criança teve escoriações também, uma lesão no rosto, a unidade de suporte básico do SAMU foi chamada para prestar os primeiros socorros até que a unidade de suporte avançado ficasse disponível para poder prestar e ser atendido. Assim que disponível, a unidade de suporte avançado foi até o local aonde essa criança foi atendida pelo médico socorrista do SAMU e assim que imobilizada e medicada foi levada para o hospital auxiliador, onde passou por exames médicos e essa criança que foi socorrida consciente e orientada. Infelizmente, ontem tivemos aí, Ana, se pegarmos pelos registros feitos pela polícia militar de acidentes atendidos, tivemos em média oito acidentes registrados ontem, Ana. Pois é, Alfredo Neto, infelizmente muitos acidentes no trânsito da nossa cidade, praticamente todos os dias a gente traz aqui informações de ocorrências de acidentes de trânsito, né? E a gente não cansa de alertar a população, os condutores, para andar com atenção, para obedecer as leis de trânsito, andar com cautela, respeitar as preferenciais para evitar esses acidentes. Infelizmente, pessoas ficando com sequelas, quando não, vindo a óbito. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são seis horas...